Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, nós vamos dar início a nossa aula de revisão. Como vocês sabem, o nosso L2 acabou, terminou, né? Então, nós vamos estudar para as nossas avaliações bimestrais. Então, como vocês sabem, nesse período próximo às provas bimestrais, nós fazemos revisão do pouco, do muito, aliás, um pouca coisinha, né? Cada capítulo nós tiramos um pouquinho para comentar sobre aquele assunto, sobre aquele conteúdo. Então, nós vamos estudar de tudo um pouco, tá? Então, nós vamos começar falando sobre a chegada dos portugueses. Então, como vocês estão vendo aí, a navegação que eles usavam era um navio que se chamava caravela, certo? Então, vamos dar continuidade. Olha só. Então, como vocês sabem, eles chegaram, os portugueses chegaram aqui no Brasil, no dia 22 de abril de 1500. Então, chegando aqui, quem é que já habitavam aqui? Os indígenas. Por isso que a tia está caracterizada de quem? De índio, né? Então, nós vamos falar também sobre os indígenas, tá bom? E dando continuidade, essa expedição, né? Do qual chegou aqui no dia 22 de abril de 1500, né? Foi liderada pelo português Pedro Ávores Cabral, né? E chegou, né? Ao local onde já atualmente se localiza a cidade de Porto Seguro, na Bahia, tá? Então, como vocês estão vendo aí, olha só, a embarcação, eles descendo da caravela, né? Falando com os indígenas, né? Olhando, então, olhem direitinho aí essa imagem. Quando nós comentamos várias vezes, né? Em sala de aula, a gente sabe que eles ficaram, né? Perguntando quem é? O que estão fazendo aqui? Quem são essas pessoas? Tanto um quanto os outros. Porque todos dois estranharam a maneira, o modo de viver dos indígenas, os portugueses e os portugueses com os indígenas. só com o passar do tempo, eles também gostaram, porque aprenderam algumas coisas de ambos, né? Aprenderam, né? Que, ou por exemplo, a gostar de tomar banho todos os dias, né? Os portugueses, por causa dos indígenas, né? Dormir rei de, quer dizer, e os indígenas que foram que aprenderam com eles, né? Na colonização, né? Conheceram a palavra, né? Que é a missa, né? Então, eles conheceram também muito dos portugueses, não é? Então, vamos lá. A vestir roupa, né? Então, vamos lá. Olha, então, ao chegar, né? Na Bahia, como vocês sabem, eles chegaram e a primeira, primeira medida que os portugueses fizeram foi o quê? Foi fixar uma cruz, né? Uma cruz pra, que é o costume que eles tinham pra dizer que ali, né? Que as terras de quem que chegou primeiro? Os portugueses, né? Então, já, se outros invasores viessem, né? Eles já sabiam que ali já era do rei de Portugal, não é isso? Pronto. Então, muito bem. Então, depois que eles fizeram isso, depois de dez dias que estavam nas terras brasileiras, o que aconteceu, né? A esquadra de Cabral, né? Seguiu viagem rumo às índias, deixando alguns de seus homens para, né? Conhecer mais a terra, né? O território, conhecer mais os indígenas, não é isso? E depois de trinta anos, né? Em mil e quinhentos e trinta, foi que o rei de Portugal enviou outros portugueses, né? Dessa vez pra quê? Pra morar aqui no Brasil, né? E por quê? Com tentativa de garantir a posse definitiva das terras. Muito bem, exatamente. Então, vamos lá. Olha só. E o que foi que aconteceu nesse período, né? Pero Vaz de Caminho, ele era o escrivão da época que escrevia as cartas para o rei. Então, ele foi contar tudo que estava acontecendo, do que ele viu aqui no Brasil, né? Então, ele foi escrevendo, né? Ele trabalhava como escrivão, né? Lógico que é o funcionário responsável por escrever e relatar tudo ao rei. Exatamente. Por isso que tem essa imagem aí, tá? E o rei, né? Que é o rei Dom Manuel I, ele foi, né? Ele que enviou, Pedro Vaz de Caminho, enviou pra ele as cartas, né? O relatando, né? O que havia acontecido, o que estava acontecendo, né? E os navegadores haviam encontrado o quê? Novas terras, né? E aí ele foi sabendo, né? De tudo o pouco, né? E ele começou a falar, fala, elogiou aqui do Brasil, né? Elogiou muito o Brasil. Então, aqui, gente, ó, as primeiras impressões sobre as terras brasileiras e seus habitantes foram relatadas em uma carta do Pedro Vaz de Caminha. Por isso, ela é considerada importante fonte histórica para a história. Olha só o modelo, né? A imagem, né? Na carta. E agora, gente, nós vamos falar sobre os primeiros portugueses imigrantes, tá? Então, como vocês sabem, depois que os portugueses vieram no ano de 1530, que eles realmente vieram, né? Pra ficar, como vocês já escreveu, já explicou há pouco, como vocês também já sabem, vieram outros, né? Outros portugueses, né? Então, eles vieram por quê? Porque eles lá estavam com dificuldade, eles viram que aqui eles iam progredir, as terras estavam crescendo, então, né? Tendo desenvolvimento, e aí eles resolveram fugir, né? De tudo que estava acontecendo lá, que era o que? Era guerra, era perseguições, né? E eles resolveram vir para o Brasil, tá? Por esse motivo, também. Então, como vocês estão vendo aí lá, aqui no texto, embaixo, tem o seguinte. Por esse motivo, a cultura portuguesa faz parte da formação do Brasil, né? Todos os povos, eles deixam sua cultura quando passaram. Então, nós, por isso que eu digo que, quando eu explico para vocês o que é miscigenação, já falei para vocês, que é uma mistura de povos, né? Então, aqui todos passaram, todos deixaram sua herança, né? Nós estudamos também. Olha só, aqui nós vamos falar da colonização do Brasil. Aqui nós já vamos falar sobre o ano de 1530, que os portugueses, né? Foi que eles vieram fazer, eles começaram a produzir aqui, né? Então, eles fizeram o quê? Eles conheceram a terra, fizeram o reconhecimento, né? E quando já estavam reconhecidos e tudo, pegaram a colônia portuguesa, né? Que nome era colônia portuguesa, que as terras, os territórios. O que foi que eles fizeram, né? Já era metade deles, né? O que pertencia a eles, portugueses, e outros espanhóis que também, né? Ficaram, né? Junto nessa aí, de ficar na colônia e tudo, certo? Então, olha só, começaram a exploração das terras do nosso Brasil, né? Então, vamos aqui. Olha, então, o rei de Portugal determinou a divisão do território da colônia em vários lotes, tá? E esses lotes, né? O que foi que ele fez? Ele doou, né? Para alguns aristocratas, que eram mais aqueles que eram próximos a ele, né? Então, doou e esse nome, e quando doou essas terras, foram chamadas de capitanias, tá? E aí foi que o rei, né? Ele doou mais com condições, lógico, que é condições de quê? De produzir, né? De cuidar da terra, produzir, plantar, defendê-la de invasores estrangeiros. Sim, sim. Então, bem que bom, né? Então, no cultivo, nós vamos falar agora sobre o cultivo da cana-de-açúcar, né? Então, como vocês sabem, eles foram, foi o primeiro e foi introduzido pelos portugueses, né? Cana-de-açúcar. E aí, eles produziu a açúcar porque era uma especiaria muito cobiçada na Europa. Por isso que eles, né? Tava, começaram a fazer a plantação, plantio. E aqui, como vocês estão vendo, é um engenho de cana-de-açúcar, tá? Vamos lá. Olha, gente, aqui nós temos, né? Algumas gravuras que a tia colocou para que vocês entendam melhor. Olha só. Então, essa primeira gravura aqui, nós temos a casa grande, que é a casa dos senhores, que é o dono da fazenda, tá? Aqui, nós temos a senzala. Tia, a senzala, lembra que eu expliquei para vocês? Que era o local onde os africanos escravizados ficavam. Nesse espaço aqui, todos eles juntos. Aqui era, vamos dizer, que é a casa deles. Por quê? Porque terminou dali, do plantio, né? Da roça e tudo, eles voltavam, ficavam aqui. Aqui, eles dormiam sentados no chão, deitados no chão, não tinha nenhum conforto, né? Então, aqui era a senzala, o local que os africanos escravizados ficavam, certo? Até o amanhecer e começar tudo de novo. Aqui, gente, nós temos aqui a moenda, a parte do engenho, onde fica o engenho, que fica a moenda, que é para moer a cana-de-açúcar, eu já expliquei para vocês. Os africanos, eles eram um trabalho que, o trabalho era deles. Por quê? Porque eles ficavam girando a moenda e depois veio o gado e o gado também começou a fazer esse trabalho, certo? Teve a tração animal, né? Que começou a moer também, a ajudar no trabalho. Aqui, nós temos a moenda, como eu falei. Aqui, ó, nós temos, né? A cidade um pouco já habitada por eles, né? Por alguns imigrantes, né? Em caso, eles, né? Como é que foram algumas fazendas, ó, né? Próximos também. E aqui, nós temos, né? A parte que os escravos vão, olha, eles plantam, eles cortam, né? Eles levam a cana-de-açúcar para o quê, ó? Para moer, né? E extrair o caldo da cana, né? Que é para fazer o açúcar para ser exportado para a Europa. E comercializado. Então, vamos lá. Olha só. Para facilitar o transporte e mover as moendas, os portugueses trouxeram o gado. Essa, por sua vez, além de auxiliar nessas atividades, servia também de quê? De abastecer a família na alimentação. No caso do leite, da carne, certo? E grande parte dos higienos de açúcar foram instalados no litoral, né? Do litoral, que atualmente é a região nordeste. Por causa do solo que era propício para a cultura, né? Da plantação da cana-de-açúcar. Tá bom? E aqui, nós vamos falar mais um pouco da presença africana. Só que agora vocês me dão licença. Eu vou tirar o meu cocá e vou colar, e vou botar, aliás, vou colocar, desculpe, vou colocar o meu turbante, que é para representar, que é para fazer a homenagem ao povo africano, certo? Vamos lá? Presença africana no Brasil. Então, como vocês sabem, os africanos, a gente já explicou, né? Eles vieram da África, né? Que são os africanos, né? Vieram da África para o trabalho aqui, forçado no Brasil. Eles não vieram porque quiseram, vieram forçado. E quando chegavam que eles eram comercializados, né? Em leilões, ou até mesmo diretamente com os senhores do engenho, para que eles comprassem e eles fossem vendidos. Então, eles eram mercadoria. Para eles, era uma mercadoria. Eles não eram humanos. Era uma mercadoria que precisava trabalhar para eles, certo? E eles não queriam que eles ficassem próximos à família. Tinha alguns, a maioria dos senhores, eles não queriam com família. Porque eles acreditavam que se eles ficassem com a família, eles se rebelavam. Então, eles não queriam. Eu queria ficar só com ele, ou então só com a mãe, né? Ou a mulher que pudesse trabalhar na parte da casa grande, que é a doméstica. Então, na parte doméstica, né? Então, gente, eles se preocupavam muito com isso. E eles se preocupavam tanto, mas não era com os africanos. Era com o lucro deles, que eles não queriam perder, né? Então, eles tinham que deixar, quanto menos pessoas da família com o outro, que ele comprasse, que ele adquirisse, que foi uma mercadoria, que para ele é os africanos, né? O escravo africano é uma mercadoria, que é o que? É o trabalho, né? Ele queria só o escravo para trabalhar. Então, humano, ele jamais seria para ele, tá? Então, aqui, gente, está falando também que a África não é um país como as pessoas pensam que seja. Ele é um continente, tá? E fala também, pessoal, da construção, né? Que eles têm essa tradição, a construção do cultural, né? Que eu digo. Aí tem tradição, que eles gostam de música, eles gostam das religiões deles, eles são alegres, eles dançam capoeira, né? Eu jogo capoeira. Então, tem a culinária. Então, como vocês estão vendo, como a tia já falou, né? E eles gostam muito de cores vivas, como nós fizemos até a nossa casa, né? Vocês fizeram a casa dos africanos. Pintaram, montaram, ficou belíssimo. E também vocês viram como é que eles se vestem, né? Que gostam muito de turbante. Então, aqui, olha só. Nós vamos falar da migração forçada dos africanos. Como eu já tinha falado anteriormente, né? Que eles vieram forçados. Como você... Eu tenho até essa imagem aqui de um botando a mão no rosto e chorando, porque alguns deixaram famílias na África, né? Como eu falei, eles não queriam a família próxima, queria levar só o escravo, aquele que dava, que ia ter condição de trabalhar para eles, né? Então, gente, aqui, olha só. Eles tinham acesso o quê? Eles iam para onde? Para os navios, né? Para o navio. Então, o navio que chamava navio negreiros, que era onde eles eram trazidos, né? Que era a navegação que traziam eles. E lá eles eram colocados dentro dos porões, como a tia já tinha explicado, né? Em sala. E aqui também, na nossa videoaula. Então, eles passaram por muitos transtornos, né? Por muita doença até chegar ao Brasil. E muitos morriam. Outros chegavam doentes, como a tia já mencionou com vocês. Então, vamos lá. Passando aqui para o próximo. Então, o comércio, eu já falei também, era lucrativo para os portugueses, né? Na África, eles tinham um acordo, né? Com o rei de Congo. Eles pagavam, né? Para ter os escravos, né? Para ter os escravos e trazidos para cá. E era muito lucrativo para eles. Porque eles ganhavam demais, certo? E eles eram prisioneiros, né? Compravam os prisioneiros. Então, eles viram que era tão lucro para eles que eles resolveram investir. Isso aí trazer bastante. Trazeram bastante, né? Vamos lá. Olha só, gente. Aqui nós temos duas... Um... Dois lados, né? Então, é o escravo africano, né? Escravidão africana. E a escravidão portuguesa. Então, aqui nós temos o trabalho escravo e o trabalho livre. O trabalho escravo, vocês sabem que trabalhavam sem remuneração, né? Trabalhavam constantemente, trabalhavam incansavelmente, né? Não conseguiam dormir, não se alimentavam direito, não recebiam nada disso, né? Então, passavam por muita coisa, como vocês sabem. E já o trabalho livre, né? Olha, o trabalho livre... E os escravos, eles não podiam dizer que não queriam mais trabalhar. Não tinha opção, tinha que ir trabalhar. Já o trabalho livre, ele tem a liberdade de ir e vir. Na hora que ele quiser sair do emprego, do trabalho, ele sai, né? O trabalho livre recebe remuneração pelo seu esforço, pelo seu serviço, né? O trabalhador também, ele tem liberdade para trabalhar onde quer que seja, tá? E também é livre para decidir o seu próprio destino. Ou seja, já os escravos não tinham nada disso, certo? Vamos lá. Olha só, gente, agora vamos falar mais um pouquinho da África. Como era a escravidão na África? Então, sabe-se que ela era comum a escravidão ser chamada de... Elas trabalhavam muito de doméstica, né? Chamava-se doméstica, de doméstica. Então, África, os escravizados, né? A escravidão doméstica também ocorria como punição, certo? Se fizesse algum crime, alguma coisa, aí eles iam trabalhar como domésticos, certo? Como doméstica. Os portugueses tinham acesso ao rei de Congo, que é o rei do Congo, que eu já falei anteriormente, né? E eles tinham essa troca, ele trocava os africanos, aí dava objetos, dava ouro, certo? Ele fazia essa troca para ter o quê? Para ter os africanos, né? Para trazerem forçados africanos, né? Que seriam escravos quando chegassem aqui, certo? Aqui nós temos o mapa. Esse mapa consta as rotas, né? Como é que eles saíam de lá, né? Saíam do Guiné, saíam do Congo, saíam da Angola e saíam de Moçambique, né? E o destino era São Luís, Salvador e Rio de Janeiro. Aqui eu deixo um recadinho para vocês, uma mensagem para vocês, tá bom? Então, querida criança, estou com muita, muita, muita saudade. Espero que você esteja em casa e se cuidando. Sei que não está sendo fácil, mas fique tranquilo ou tranquila, né? Logo tudo vai passar, logo tudo vai terminar, gente. E estaremos juntos novamente, não é? Então, todos juntos novamente. Continue firme e estudando. Se esforçando também, né? Tenha um pouquinho mais de paciência, tá certo? E, principalmente, aproveite o tempinho que vocês têm com a família de vocês. Com o papai, com a mamãe, com a vovó, tá? Com os irmãos. Então, viu? Aproveite a família, tá certo? Beijo para vocês. Se cuidem. Beijo da Tia Cris. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.